Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre plantas tóxicas. Primeiro, a gente tem que entender quais são as principais causas de mortes de bovinos adultos no Brasil. Então, em primeiro lugar, nós temos a raiva, uma doença infecciosa causada por um vírus. Ela é uma doença que causa uma infecção muito grave e fatal. Ela tem praticamente 100% de letalidade. Na literatura diz 99% de letalidade, mas animais acometidos com raiva, eles geralmente vêm a óbito. Então, a gente tem que prevenir por meio da vacinação, controle de morcegos, que são reservatórios naturais da raiva, tá certo? E um controle epidemiológico muito cuidadoso com esses animais. Em segundo lugar, nós temos o botulismo, que faz parte das clostridioses causadas pelas bactérias do genoclostridium em todo o Brasil. Muitos animais morrem ainda de clostridioses, de botulismo, né? Porque animais também não vacinados, não cuidados com carcaças, águas paradas, restos alimentares nas propriedades. E aí a gente vê também um grande número de bovinos adultos morrendo de botulismo. E em terceiro lugar, nós temos a intoxicação por plantas. Então, plantas tóxicas de interesse pecuário, elas também têm uma grande mortalidade desses bovinos. Mas aí a gente tem que conceituar o que é uma intoxicação por planta, né? Ela estima-se que anualmente morre no Brasil de 975 mil a 1 milhão 365 milhões de bovinos, tá? Então, um prejuízo a mais quase de 341 milhões de dólares anuais. É um prejuízo muito grande. E como que se dá essa intoxicação por plantas, né? Elas incluem nas perdas das intoxicações. A gente tem que falar dessa parte muito importante, saber o impacto que ela causa. Morde dos animais também, de outras espécies, além dos bovinos, ovinos, caprinos, equinos, rubalinos. Redução do desempenho reprodutivo também. Tem plantas que vão ser plantas de caráter que causam doenças da reprodução, aborto, infertilidade, malformações. Redução da produção, como a produção de leite, carne, lã e dos animais sobreviventes quando eles não matam, né? E também muitos gastos para o controle dessas plantas, diagnóstico das intoxicações. Também diminui-se o valor das terras, enfim. É um grande prejuízo direto quando tem a morte dos animais e indireto também quando ocorrem todas essas problemáticas. Primeiro a gente tem que conceituar o que é uma planta tóxica para depois entender como é que ocorre essa intoxicação pelas plantas tóxicas. Uma planta tóxica é aquela que todo vegetal, quando introduzido no organismo do homem e dos animais, é capaz de ocasionar danos que se refletem na saúde e vitalidade desses seres. Então vai trazer uma certa, uma problemática, uma enfermidade, uma toxidez, tá? Então todo vegetal é potencialmente tóxico. Lembra, entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. Então a planta tóxica ocasiona um desequilíbrio que se traduz no paciente como sinais de intoxicação. Por isso que a maioria dos animais que a gente trabalha, produz os ruminantes, equídeos, enfim. Eles são herbívoros, se alimentam de pastagens de outras plantas. E dentre essas plantas alimentícias, tem delas que tem capacidade de poder tóxico, tá? E isso vai depender da dose. E também tem outras plantas que não são convencionalmente alimentares, mas estão na natureza e vão causar toxidez aos animais quando estiverem contados. Então o que define uma planta tóxica de interesse pecuário? É quando, no sentido pecuário, ela é somente aquela que, quando ingerida pelo animal, em condições naturais, causa danos à sua saúde ou mesmo à morte, tá? E esses danos depois são comprovados experimentalmente. Então o que a gente vê? Está tendo uma casuística de morte dos animais. Os produtores avisam aos pesquisadores, à comunidade científica, vai lá, identifica a planta e reproduz em ensaios específicos, né, científicos, com o número reduzido de animais e tudo. Vão vendo se aquela planta tem potencial tóxico, qual é a dose, como é que ela ocorre, enfim. E aí você determina que é uma planta tóxica de interesse pecuário. Então no Brasil, atualmente, já se conhecem por volta de 161 plantas tóxicas. E todo dia está aparecendo mais pesquisas, trabalhando, e o produtor vai trazendo pra gente mais indícios de plantas que estão causando toxidez e a gente ainda não conhece. Então a Amazônia, imagina, o maior bioma vegetal do mundo encontra-se aqui no Brasil. E quantas plantas tóxicas não deve ter que a gente ainda não conhece no meio desse bioma, né? Então é a região do país onde atualmente as plantas tóxicas causam os maiores prejuízos aos rebanhos bovinos, sendo uma das principais causas de mortes, além dessas perdas também causadas pela fome em decorrência das enchentes e fatores climáticos. Então olha a problemática, né? Além do problema de uma hora que tem muita água e não tem alimentos animais, uma hora é muito seco, também não tem, e quando tem, se também tem esse problema dessas plantas tóxicas também causarem esses grandes prejuízos. Então o curioso é que apesar do tamanho da região, apenas três espécies são as responsáveis por quase todas as mortes ocasionadas por plantas tóxicas. Então em terra firme, né? Aquela terra que sempre tem a pastagem ali seca, a região seca, tá? Onde cria bastante gado de corte e tudo, tá? Essa chamada terra firme na região amazônica. Tem uma planta que ela é muito importante. A gente observa a palicura e maquigrave, tá? Conhecida popularmente como cafezinho, erva do mato, erva café, erva de rato, tá? Da família Rubias. E nas áreas de várzea, aquela que se enche, né? Na época das enchentes fica cheia e depois diminui essa vazão e aí volta a pastagem. Então na época de encher essas áreas de várzea, elas têm que ser, os animais serem retirados ou criados em marombas, enfim, tá? A gente observa que nessa época, lugar de várzea, são, né? Na área do rio Amazonas, a principal planta ela é só sabe pelas mortes, a rabidaia bilabiata, conhecida como gibata, tá? E na área do rio branco, seus afluentes, temos a rabidaia japurensis, que também, ela é uma planta dessa mesma família aí, bigonacea, são exclusos da Amazônia, mas a rabidaia japurensis não tem um nome popular definido, mas a gibata ela é muito conhecida. Então as três, pessoal, são plantas que causam morte súbita. O que que é isso? O animal, ele morre agudamente, morre muito rápido, porque ele tem um problema no coração. Então são plantas cardiotóxicas. Plantas cardiotóxicas são plantas que causam morte súbita. Então as plantas de terex percuário são várias, né? E são elas definidas em sua classe, dependendo das intoxicações que elas causam. Vamos ter plantas hepatotóxicas, que causam problemas hepáticos. Plantas que causam morte súbita, que eu já falei, que é as cardiotóxicas. Plantas cianogênicas, que tem a concentração de ácido cianídrico, que pode causar essa intoxicação, como as plantas do gênero manihoge, né? Mandioca, macaxeira, tá? Plantas que atuam no sistema nervoso, plantas tremogênicas, né? Plantas que acometem o sistema digestório, plantas que causam desordens reprodutivas, plantas que causam malformações, abortivas, né? Plantas que causam nefrose, problemas nos rins, plantas que afetam óleos e anexos, tá? Plantas radiomiméticas, como o caso da samambaia, tá? Que vai causar problemas... Vai causar problemas de neoplasias, tá? Vai tanto na bexiga, quanto também no esôfago. Plantas que causam anemia hemolítica também, tá? Plantas tremogênicas, que também entram no quadro, plantas que se situam no sistema nervoso, causam tremor e mais, e plantas que afetam o sistema respiratório. Bom, gente, eu já indico que vocês leiam esse artigo do professor Riet, tá? Importância econômica, epidemiologia e controle das intoxicações por plantas no Brasil. Esse artigo aqui, ele fala, de forma geral, todos esses aspectos importantes e fala das principais plantas tóxicas que ocorrem no Brasil. Muito importante ler esse artigo, tá aí na internet, disponível gratuitamente, é só jogar o título que você vai encontrar facilmente. E recomendo também que se puderem lerem e terem esse livro aqui, Plantas Tóxicas do Brasil, escrito pelo professor Tocarni, tá? Professor Diométrico Barbosa, Doberharne, Vargas Peixoto, né? Marilene Farias Brito, enfim. Pessoas que dedicaram e dedicam, né, ainda à vida, à pecuária, ao estudo das plantas tóxicas do Brasil. E tem muita coisa que a gente aprender ainda. Então, esse livro é muito completo, figuras muito bonitas, né? Um livro-foto, tem muitas imagens que vão te ajudar a aprender muito sobre as plantas tóxicas. Qualquer dúvida pode falar com a gente, tá? Encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal! Tchau!